Bem-vindo a trazer-vos mais um vídeo de arena. Para o deck standard 2022 e hoje trago-vos o mar do sac, Sacrifice neste caso, mar do a conjugação entre o preto, vermelho e o branco. E o facto de Sacrifice é o facto de nós irmos sacrificar criaturas para ganhar vantagem com isso. O que é que eu tenho a dizer em relação ao deck? É um deck extremamente bom, extremamente competente, não é fácil de jogar com ele, mas caso ele seja bem jogado, torna-se um deck que a gente vai conseguir ganhar bastantes jogos e subir bastante rápido. Consegue meter dragões da ponte dourada turno 3, o que não é difícil para este deck, o que o torna um deck extremamente agressivo e tem outras grandes armas que nós vamos falar quando eu vou ajudar a decklist. Por isso, já sabem como é que isso funciona, vou ajudar a decklist, vamos falar das cartas e das sinergias importantes que o deck possa ter. O deck só vai ter aqui como sideboard umas lições, não está desenhado para jogar em melhores 3, visto que é como eu disse é um deck standard 2022 e o facto de meter melhores 3 não vale a pena ter um sideboard. e depois multiplicar aquelas gameplays para verem o deck em ação. Por isso, antes de passarmos ao decklist, não esqueçam de deixar aquele like, subscrever e ativar o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e também dar aquela grande força ao canal. Então, em relação ao deck, vamos ter 20 terrenos, o deck é composto por 26 criaturas e 14 não criaturas com uma média de mana de 2.5 Então, jogar com 20 terrenos pode parecer pouco, mas o facto de nós conseguirmos criar bastantes tesouros para nos ajudar bastante a tom na nossa base de mana. Depois, em relação ao tom à base de mana, vamos ter 4 pântanos, 4 montanhas, 4 trilhas da encosta luminosa, 4 sendas do passo ruinoso e 4 trilhas das argulhas. Estava complicado. Acho que assim está perfeito em relação à mana. Não precisamos de muito branco. As nossas cores mais predominantes vão ser até o preto e o vermelho. Depois, em relação ao resto do deck, vamos ter aqui 4 carnaçal de trópico. É uma 1 a custar 1, que quando morre, ou metemos menos 1 criatura até o final turno, ou então queremos uma ficha de tesouro. Uma carta bastante importante. Depois, vamos ter aqui Renascimento de Malakir, caso a gente precise e tenha vizicado muito, pode ser um terreno que andar virado. Caso a gente não precise que seja um terreno, é uma mágica instantânea, bastante boa neste deck. Vão escolher então 1 criatura, a gente perde 2 pontos de vida e até o final turno, quando essa criatura morrer, devolver o matão para o campo de batalha. Caso a gente a sacrifique por algum motivo, e seja uma criatura que a gente precise que esteja a jogo, ou então podemos bloquear simplesmente e fazer o Renascimento de Malakir, para ela voltar até quando morrer. E temos bastantes cartas que quando entram em campo fazem alguma coisa, ou quando saem fazem alguma coisa. Daí isso é uma carta bastante boa neste deck. Depois vamos ter aqui 4 Virolhos, uma 1-1 que custaram de convoar, e quando morrer aprendemos 4 atacantes da lámina flamejante, uma 1-1 por 1, e quando morre vai dar dano igual ao seu ataque, a qualquer alvo. Nós temos aqui 2 Caça aos Pécimes, ou os Pécimes, vamos criar então uma criatura 1-1, que quando morre a gente ganha um ponto de vida, e aprendemos, o aprender torna-se uma parte bastante importante do deck, visto que, ou vamos buscar uma carta que nos dê jeito fora, no saio de bordo para a mão, ou então podemos fazer luto caso tenhamos uma mão má, e permite-nos então continuar a ter cartas na mão, ou continuar a ter boas cartas na mão. Depois temos aqui, 4 Disputos Mortífilos, uma mágica este ano é a custa a 2, com custo adicional, sacrificamos então uma criatura, e compramos 2 cartas e criamos uma ficha de tesouro, que vai nos rampar, vai nos dar cartas na mão, e como podem ver, tanto o Virolho, como o Carnaçal de Torpego, e o atacante da lámina flamejante, são cartas facilmente sacrificáveis, ganhamos sempre alguma coisa ao sacrificá-la. Depois temos aqui, 4 Calens, Pintora recusa, é uma 1 barra a 2, é a custa a 2, quando ela entra em campo, vamos criar uma ficha de tesouro, que vai nos rampar então, ainda mais um bocado. E todas as criaturas que a gente controla, que entram em campo de batalha, ganham marcador mais ou mais 1, por cada tesouro que a gente castou a conjurá-las. vai então, cada vez que a gente usa tesouros para conjurar criaturas, vai então fazer com que elas fiquem maiores. Depois temos aqui, 4 Éxitos, Soberano, Oric, basicamente, a criatura, raramente a vamos utilizar, na minha opinião, que eu pelo menos raramente utilizo, mas então, utilizar o feitiço, que é o melhor, como custo adicional, é um feitiço, vai custar 8, 6 genéricas, uma preta e uma vermelha, como custo adicional desta mágica, a gente pode sacrificar qualquer número de criaturas, e o que vai fazer, reduzir de 2, o custo desta carta. E o que é que o feitiço faz? Cada oponente sacrifica uma criatura, o que é bastante bom. Conta decks que controla, por exemplo, que utilizam poucas criaturas, mas criaturas grandes, o facto de sacrificar é bastante bom. E depois queremos uma ficha de criatura avatar preta e vermelha, 3, 6, com ímpeto. Toda vez que ela ataca, a gente causa 3 pontos de dano a cada oponente. Caso seja esse caso, dele só tem uma criatura, ele vai sacrificá-la, nós vamos pôr uma 3x na mesa e vamos dar 6 de dano. É uma carta bastante forte neste deck. Depois temos aqui 4 confrontos de scouts, acho que é o principal motivo da gente jogar a tomar 2, é por causa do confronto dos scouts, vai nos dar mais cartas na mão, vai nos dar mais força, se acaso a gente leva ward wipes, remoções, etc. E vai nos dar muito mais opções, além de no turno 2 e no turno 3, conseguimos pôr um marcador mais um mais um, nas nossas criaturas. Vamos ter aqui 4 dragões da ponte dourada, vai ser a nossa maior criatura que a gente vai utilizar bastante, e de preferencia bastante cedo, é uma 4x4 com voar e ímpeto, e cada vez que ela ataca ou se torna alvo de uma mágica, a gente vai criar então um tesouro, e todos os tesouros que a gente controla, em vez de sacrificar para adicionar uma mana de qualquer cor, sacrifica então para adicionar duas manas de uma cor à nossa escolha. Temos aqui dois marcamentos do Cabra Cranny, caso a gente precise, possa ser um terreno, caso a gente não precise, é uma remoção bastante eficaz, até duas criaturas, quanto mais late game, melhor, mais razão vai dar. Por fim, temos dois orcos, príncipe da morte e vida, é uma 5 barra 3, a custar a 4 e x, tem voar a trope lá, e quando ela entra em jogo, cada criatura recebe mais x, mais x, não, desculpa, isto aqui é menos x, menos x até o final turno, e a gente perde então x pontos de vida, sendo o x, o x que a gente pagou então para invocar o orcos, ou então devolveu-os do nosso cemitério para campo de batalha, até x cartas de criatura, com o valor total ou inferior ao x que a gente pagou. Como podem ver, temos até aqui, bastantes criaturas com um custo bastante baixo, o que nos vai permitir então trazê-las de volta. E basicamente é isto, como lições que a gente pode ir buscar, podemos, temos aqui então, uma ciências ambientais, para ir buscar terrenos, dois vapores necróticos, porque a gente, temos várias criaturas com um custo baixo, e pode ser uma excelente carta, para tirar da mesa, penzocas e criaturas chatas do oponente. Temos aqui um compensado zero, para destruir principalmente artefatos, duas invocações de pestes, para fazer então mais criaturas, que a gente vai poder sacrificar, e por fim temos aqui, uma exibição de mascotas, é uma excelente carta elite game, para fazer então, vários corpos na mesa, uma, dois, um vulvar, uma, três, dois, e uma, quatro, quatro. Pronto pessoal, basicamente é isso, espero que tenham percebido mais ou menos, como o deck funciona, de toda maneira, de manter as gameplays, para verem, o deck em ação, por isso espero que gostem do deck, espero que gostem das gameplays, e até um próximo vídeo. Agora estamos a jogar aqui, o nosso, mar do, sacrifice, até temos uma excelente mão mesmo. Conseguimos fazer, turno três, turno três, outro spawn dragon, se não sair do terreno, vamos ver, se as três próximas cartas, vieram do terreno, com o segundo botão fazer, turno três, com o spawn dragon, shangling ass, ok, se bem que, será que eu quero, se bem que, será que eu quero? Será que eu quero? Porque depois, se vamos atacar, no yetwits, eu posso ir buscar alguma coisa, para eliminar o nosso, double spawn, nós vamos para isto, o deck, gosta de fazer, e é isso que vamos então fazer, então atacar, criar um tesouro, ele vai bloquear, ele vai bloquear, com certeza, ele deve focar, um filmes, muito provavelmente, ok, necrotic filmes, vai dar target, a nossa criatura, a nossa criatura, vai ter que sacrificar, o shaman gas, dele, para target, a nossa criatura, vai fazer um token, terreno, e temos o segundo gol, spawn a dragon, a seguir, e como parece, não parece, não parece nada mal, ele fica sem criaturas, passo o turno, e assim, nós conseguimos, meter outro, acho que será, pelo menos isso, o pano, ok, pensei que fosse, um monoblake, uma coisa assim parecida, sendo assim, muda até um bocado, os nossos planos, vamos simplesmente atacar, assim, e vamos passar, outro problema, não tenho porque, de, puxar mais, não quero bloquear, de dano, de dano, vamos, jogar assim, vamos, então, atacar, com os dois, deve ter uma liveação, de dano, hum, vamos, vamos, uma espécie de vision, forçar, então, o pano, não vai ter que sair, agora e vai, ok, a seguir, dependendo dos, terrenos, que ele usa, usava, o botão drag, então, então, os oponentes, a jogar a primeira, agora, aqui para o nosso segundo, joguito, usar a tom, e a tweets, ok, acertam, vou, descartar, um painter, até bem o outro, vamos, um destes, e vamos, atacar, create tweets, e vamos, certo, vamos ver, o que é que eu vou escolher, para ele jogar, ok, tem razão, a partir do momento, que se sabe, contra o que é, que se está jogando, e vamos passar assim, ok, para ele não tem nada, nos meter, ok, 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 bloquear, Vamos jogar um reverse aqui, criar mais um tesouro, agora tenho que buscar o Necrotic Fims, vou passar para o meu turno, vamos jogar um outro para a droga, uma 7-7 e vamos atacar, não sei porque é que ele atacou, sinceramente, vamos então aqui para o nosso terceiro joguinho, aqui para o nosso segundo, vamos acusando em gás, gás, aqui temos um K1, agora não atacar, precisamos de células já passadas a passar, se bloquear, também estou bem com isso, vamos fazer até um tesouro, ele não foi buscar assim nada propriamente especial, se assim pudermos fazer, e vamos passar, vamos poder fazer uma 6-6, não parece nada mal, também só vai ter um monado disponível, aparece um monolake, vamos jogar aqui de terreno, e vamos jogar assim, pagar com tesouro, vamos atacar com as duas, qualquer coisa temos um deadly dispute, vamos fazer comprar umas cartas, caso eu lhe dê target ou ghost fan dragon, ok, lhe dê target, não conseguimos salvar, sacrificamos então aqui, compramos duas cartas, fazemos um tesouro, dois neste caso, vamos jogar um shudan, vamos jogar um shudan, vamos jogar um shudan, entrar com um, e jogamos um via twitch, certo, 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 paga está errada, Isto não vale a pena, vamos aproveitar então isto aqui, vamos meter aqui um contador Vamos ter aqui um contador Podemos ir buscar o Filmes, podemos então gastar aqui mais um e-Twits Nunca vai melhorar a sua defesa E vamos atacar com o Xamangas Certo Criar um contador, vale a pena estar a iluminar agora o e-Twitch Não iria dar engane coisa, agora pode ter algum board wipe para trazer os scavengers de volta Ok Estava a pensar nisso Temos um Deadly Dispute Podemos ir buscar o Summoning Past 7 Comparam-nos e duas cartas Se eu for jogar, buscar O Scarvenger Não foi Ainda estamos a buscar o Summon Scott Exhibition 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Certo, se a gente quiser Ui E temos Tanta coisa Certo Estão a jogar um destes E hoje estão a jogar um destes Para já Está bom Professor Onyx Tudo bem Deve fazer um mais um com certeza Ok Aqui Posso simplesmente jogar Um terreno preto Para ter jogado aqui Posso jogar um Gold Spar Dragon Um terreno Tem mais um marcador aqui Um 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 Necrotic Shunz AutoPay Tirar o Beatrice Para então ter um marcador aqui E a necdo de um bretão Jogar outro destas E podemos simplesmente atacar Agora eu posso continuar a ter Blood on the Snow E continuar então aqui a trazer algumas cartas Ok Toma como eu esperava Acerto Tem 3 de mana 1 Skull Port Merchant Tudo bem Vamos jogar mais um destes Aproveitar que eles são muitos Ok Ok Podemos jogar simplesmente Isto que podemos guardar Podemos até jogar simplesmente isto Estes não é uma ideia Sacrificando então 2 criaturas Então dá 4 danos aqui E vamos buscar mais um Necrotic Shunz E vamos buscar mais um Necrotic Shunz Para qualquer eventualidade Fazer uma 3-6 E damos 6 de dano A ver se não está nova Se não está nova Certo Ok 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 Jogar assim Vamos jogar assim Vamos jogar assim Para 4 Outro play Vou ter o marcador ali E vamos usar menos 4 menos 4 a tudo Como assim ainda vamos tirar 3 de dano Aqui a nossa criatura Ok Aqui a nossa criatura Tudo bem Ok Tudo bem Acabamos já estou a meter um caderno Vou meter aqui um marcador E vamos dar 4 de dano E vamos dar 4 de dano Estava a pensar num board wipe Acho que os revistos não vai ser o caso Certo De toda maneira isto vai ser o caso Vai dar 3 a talo E vamos buscar mais umas cartinhas E vamos meter aqui um marcador Ui Não foi uma carta Podemos já estamos a jogar assim Não tem mais um marcador aqui Para já Podemos então atacar com os dois E vamos ver como é que ele vai bloquear Ok Parece que resistiu Ou não Foi para os lápis que eu passei Pensei que tivesse passado já para o dano E passei Tchau E mais um joguito feito Tchau 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 Obrigado.